Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar de uma grande novidade que vai estar chegando no próximo capítulo. Lembrando que o capítulo 5, né, tá previsto pra ser lançado já no final do ano, certo? E é uma coisa que eu já tinha falado, né, inclusive aqui no canal, mas cada vez mais, né, tá chegando novidade e coisas relacionadas com isso, que é o novo modo de corrida, né, modo de corrida entre aspas, porque, na verdade, vai ser uma parada muito maior que somente um modo. Olha só o que o Yanzito falou aqui, tudo sobre o modo de corrida até o momento. Introdução básica, codinome, Del Mar, né, tipo, não que isso mude alguma coisa, sabe o codinome. Atualmente sendo testado no capítulo 5, temporada 1, então, de fato, tá previsto, né, pra ser uma grande novidade do próximo capítulo. A aba de garagem de personalização de veículos no lobby, então, isso que é um negócio muito interessante, a gente poder mudar, né, fazer o nosso carro, assim, exclusivo mesmo, né, passe de batalha exclusivo, certo? Então, vai ter um passe separado pra esse modo, suporto competitivo e possui provas de tempo e tutoriais. Por isso que eu falei, é muito mais do que um modo, vai trazer, né, muitas coisas pro jogo. E quatro modos foram vazados até agora. Agora, corrida mortal, sem destino, né, pode ser, quem sabe, um modo com pista infinita, casual e competitivo. A gente não sabe, né, como que vai funcionar exatamente, mas, tipo, ter competitivo é interessante, porque a Epic Games mexeu, né, recentemente nos ranks, né, lançou um novo sistema de rankeamento, então, talvez, eles tenham feito isso, né, também já pro lançamento desse modo que tava pra chegar, porque ter o rank de arena, né, nesse modo de corrida, acho que não ia fazer tanto sentido. Os mapas, 12 mapas casuais foram vazados, 4 mapas competitivos e o mapa se chama Circuito Whiplash, né, então, Whiplash pode ser um dos carros, né, envolvidos nesse novo modo também. Diversos, a aba de garagem foi vista nas imagens vazadas de Doctor Who há alguns meses, mas nenhuma delas mostrou como que é dentro. Pode estar relacionado com algo de Rocket League Racing que a Epic Games tem prioridade em finalizar. Tem carros desbloqueáveis, atualizáveis, possui uma interface personalizada. E uma coisa, né, que o pessoal fala muito é que pode ter uma forte ligação mesmo com o Rocket League, né, a gente sabe que o Rocket já fez muitas parcerias com o Fortnite, né, são dois jogos que pertencem a Epic Games, a Epic, né, inclusive, já botou Octane no jogo, né, um tempinho atrás e pode, né, ter relação com esse modo de corrida. Quem sabe muitas coisas do Rocket League chegando, né, no Fortnite também a partir desse modo no capítulo 5. E tem mais coisas que foram reveladas. Ó, direção de veículos afetada em certos terrenos, como lama e gelo, derrapar te dará um impulso turbo, acelerar antes do início da rodada, concederá um impulso, como no Mario Kart, será possível controlar e realizar rolagens no ar com os veículos, como, né, também tem no Rocket League, além de ativar uma velocidade supersônica. O Octane será um dos veículos utilizáveis. Então, já sabemos dois veículos, né, o Whiplash, que tem o nome de uma pista com o nome dele, acho que ele vai ser um dos veículos, e o Octane do próprio Rocket League. Colidir com outros veículos causará uma explosão. Nova mecânica de sobreviragem. Talvez essa parada de colidir com os veículos causará explosão pode ser muito parecido com o Rocket League, né, você tá em velocidade supersônica, que ali já falou que vai ter, que é a velocidade máxima do veículo, você encosta nele e você destrói, né, o veículo do oponente. Acho que faria mais sentido, porque só encostar no veículo e explodir, acho que não vai ser esse o caso, tá ligado? Mas, enfim, tá aí tudo que a gente sabe até o momento desse novo modo. Sim, muitas coisas estão sendo reveladas cada vez mais, e como vai estar chegando o final do ano, né, previsto pra chegar o final do ano, pode acabar sendo adiado, né, claro, acho que sim, né, muita coisa a mais vai ser vazada até lá, mas, enfim, né, comenta o que você acha disso aqui. Com certeza vai ser a principal novidade do capítulo 5, né, o pessoal fala muito que seria legal a Epic lançar primeiro, né, o modo em primeira pessoa. Eu também acho, tá, sendo sincero, eu acho que o modo em primeira pessoa deveria vir antes desse modo de corrida, mas, pelo jeito, isso não vai acontecer. A Epic Games acho que tá priorizando esse modo, né, pra chegar já no capítulo 5. Pode ser que o modo em primeira pessoa também chegue no capítulo 5, mas mais pra frente, né, na segunda, terceira temporada ou algo do tipo. Deu pra ver que a Epic Games tá se empenhando muito nesse modo de corrida, né, mas, enfim, sobre esses vazamentos, né, pode comentar o que você achou aí. E olhem só, rapaziada, outra coisa que eu separei aqui também, né, já que eu falei sobre modo, vou dizer assim, é um post publicado no Reddit que o cara comentou os três modos pro tempo limitado mais legais que a Epic Games já lançou. Aí ele colocou o modo Guerra de Comida, o modo Chão é Lava e o 50-50. E eu vi muita gente comentando que concordo com isso, né, inclusive a galera, né, fazendo menção honrosa também àquele modo Air Royale, acho que se chamava, né, que é o modo do avião lá, que realmente é um modo legal, que muita gente gostou. E, de fato, né, se a gente analisar, são modos que a Epic Games lançou há muito tempo atrás. O modo 50-50, se eu não me engano, foi o primeiro modo pro tempo limitado da história do jogo e realmente foi um modo bem legal, talvez muitas pessoas não jogaram, né, na época, porque é um modo antigo, mas era divertido demais o 50-50, é diferente do Equipe Tumulto, né, o primeiro a versão lançada, você morria e você não renascia mais, tá ligado? Você poderia ser ressuscitado caso estivesse no cauteado, assim como os modos padrões, mas você não renascia, né, depois já de eliminado. Eu achava isso mais divertido, mais competitivo, né, pro modo, muita gente gostava de jogar. Quando você ficava vivo, né, só você no time contra, sei lá, 20, 10 do outro time, era muito da hora. O chão é lava, né, claro que é um modo que ia fazer sucesso no jogo, já tinha estourado, né, tipo, fora do Fortnite esse modo chão é lava aí. Enfim, e o modo guerra de comida também, eu sei que muita gente gostou. Eu, particularmente, não achei o modo guerra de comida tão legal assim, acho que eu colocaria outro modo no lugar dele aqui, dos top 3, na minha opinião, mas pode comentar também o que você acha a respeito desse post aqui. E um aviso muito importante, mano, o Zébk Games comentou no Twitter sobre o pacote gratuito, né, que foi lançado um tempo atrás, olha só. Lembrete, você tem o pacote de tarefas Círculos Congelantes, complete as tarefas e receba as recompensas antes da próxima atualização. E, mano, é um aviso muito importante esse, tá? Se você adquirir o pacote, esse aí da tela, que foi, né, liberado um tempinho atrás, já de graça na loja pra todo mundo, você tem até o dia 8 de agosto, ou seja, até a próxima semana, tá? Quando tiver a próxima atualização, que é na terça-feira, pra estar conseguindo os itens, né? Pra você pegar skin, no caso, né, tem que conseguir alguns níveis na conta ali e tudo mais, e os outros itens do conjunto também. Se você ainda não pegou os itens, corre, né, que ainda dá tempo, tem 4 dias pra você fazer, e depois disso, né, o pacote nunca mais vai aparecer. Você não vai ter mais como pegar, nunca mais vai ter como pegar skin. Eu não sei se ela vai chegar na loja em algum momento, tá? Não tenho certeza disso, mas, enfim, né, tá aí o aviso bem importante, né, se você tem ou se você conhece alguém que tem esse pacote, dá esse aviso até a próxima terça, para estar, né, conseguindo os itens de graça na conta. E pra finalizar, só falando sobre parcerias com anime, né, a gente sabe que vai estar chegando aí Jujutsu Kaisen semana que vem, e essas aqui são as parcerias de anime que a Epic Games fez até hoje no jogo. Comente aí qual você acha que deveria ser a próxima sem ser One Piece, tá? Eu sei que você quer comentar One Piece, todo mundo fala de One Piece, mas comente outro anime, né, que se a Epic Games não fizer de novo com One Piece, qual você gostaria, né, que chegasse aí pro Fortnite. Já vimos que a Epic Games tá adotando esse padrão, né, toda temporada quase tá fazendo parceria com anime, tá dando muito certo, a galera sempre gosta, então acredito que sim, na próxima temporada já vai ter outra parceria acontecendo, né, por isso pode comentar aí a sua sugestão. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, que o pacote, né, gratuito, Círculos Congelantes, vai terminar, né, a data aí pra você pegar os itens semana que vem, e também pra saber todos os vazamentos até o momento sobre esse novo modo de corrida, né, que vai ter muita coisa nova chegando, garagem, vai ter muitas coisas loucas aí de gameplay e tudo mais, né, vai ser uma coisa importante, então, né, já pra ficar sabendo desses vazamentos aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!